A presidência solicita que os deputados, a deputada, façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte prestando informações relativas ao requerimento nº 4.497, de 23. O ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade prestando informações relativas aos requerimentos de números 5.350, de 23, 5.836, 5.838, 5.843 a 5.845, 5.849, 5.850, 5.855 e 5.860, de 24. O ofício da Arteres S.A. prestando informações relativas ao requerimento nº 5.853, de 24. O ofício da Agência Nacional de Transportes Terrestres prestando informações relativas ao requerimento nº 5.853, de 24. O ofício do Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento nº 5.855, de 24. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores. Projeto de Lei nº 1.387, de 23, no segundo turno, deputado Celinho do Sintrocel. Projeto de Lei nº 1.173, de 23, emendas no primeiro turno, deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 1.717, de 23, no segundo turno, deputada Maria Clara Marra. Projeto de Lei nº 3.885, de 2022, no segundo turno, deputado Tiago Cota. Queria agradecer a presença do deputado Charles, também a presença ilustre do nosso querido amigo, líder do nosso bloco, deputado Gustavo Santana. Gustavo, que nos lidera, e eu tenho muito orgulho de ser liderado por vossa excelência. mande-me um abraço especial ao seu pai, Zé Santana, que é um professor de todos nós da boa política mineira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 432, de 23, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a transferir ao município interessado a execução das obras que especifica autor, deputado Ricardo Campos, relator, deputado Charles Santos. Indago ao mesmo, se está em condições de fazer uso da palavra para a leitura do seu relatório. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, estou baixando o projeto em diligência, apresentando um requerimento nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que seja a proposição apresentada, levada à Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, para que se pronuncie sobre a repercussão do projeto de lei na gestão de imóveis do Estado de Minas Gerais. Também, senhor presidente, é o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, para que emita nota técnica sobre a possibilidade do Poder Executivo transferir ao município interessado a execução de obra de infraestrutura hídrica prevista no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água, de que trata o Decreto Federal nº 7.535, de 26 de julho de 2011, ou do Programa Água para Todos, de que trata o Decreto 45.872, de 30 de dezembro de 2011. É o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimentos. Deputados que o aprovam, permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de Lei nº 1.193, de 23, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Brasópolis a área correspondente. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Relator, deputado Salim do Sintrocel. Pergunta ao relator se está em condições de fazer uso da palavra. Sim, presidente. Com a palavra, meu querido amigo, deputado Salim do Sintrocel. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 1.193, de 2023. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, o Projeto de Lei em Epícrafo dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Brasópolis. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Transporte e Obras Públicas e Administração Pública. A Comissão e Constituição e Justiça concluiu pela Juridicidade, Constitucionalidade e Legalidade da Proposição na forma do Substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, incis, 12º, do Regimento Interno. A fundamentação, a proposição e encomento determina a desafetação dos trechos da rodovia MG 295, compreendido entre o quilômetro 3,6, acesso ao bairro Cancã e o quilômetro 16,8, acesso ao bairro Banhado. E autoriza o Poder Executivo a doar o município de Brasópolis, a área correspondente e a esse trecho rodoviário, destinando à instalação de via urbana. Também apresenta a cláusula de reversão da área de patrimônio do Estado, caso a destinação prevista para o trecho não se efetive ao término do prazo de cinco anos contados da publicação da lei. A Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, baixou a matéria em diligência a Secretaria de Estado de Governo, Segovia, e a Prefeitura do município de Brasópolis, para que se manifestassem a respeito. Em resposta, Segovia enviou a esta Casa proposicionamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Desenvolvimento e do Departamento de Estado e Rodagem, por meio dos quais esses órgãos se manifestaram favoravelmente à pretensão da proposição em estudo. O município de Brasópolis, potencial donatário em manifestação, também se mostrou favorável à municipalização desse trecho da rodovia. De posse dessas informações e na competência regimental, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, entre outras ponderações, que a transferência do citado trecho ao município não implica em alteração em sua natureza jurídica, bem de uso comum do povo, mas não tão somente na sua titularidade, pois passa a integrar o patrimônio municipal. Contudo, elaborou o substitutivo número 1 com o fim de adequar à proposição, à técnica legislativa e corrigir a denominação da rodovia em exame. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e legal à discrinacionalidade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, o trecho passará para a jurisdição municipal e será inserido em seu patrimônio urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transporte, não vemos óbvios para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeada pelo Executivo Municipal. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1193-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Este é o relatório. Aparecer, presidente. Em discussão, parecer, não havendo quem faça uso da palavra nesse momento, encerra essa discussão. Em votação, parecer, os deputados, a deputada e os deputados com a prova, me perguntam como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 1319-2023, primeiro turno, dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas nas rodovias do Estado, autoria, autor, deputado Dorgal Andrade, a presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição em epígrafe de autoria do deputado Dorgal Andrade dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas nas rodovias do Estado. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para ele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12º do Regimento Interno. A proposição pretende garantir aos ciclistas o uso de veículos automotores de apoio que possam trafegar também nas pistas de rolamento quando não houver acostamento na via. Além disso, o projeto cria a obrigação ao DETRAN de emitir permissão para esses veículos de apoio. Em análise da Comissão de Constituição e Justiça, concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto sob o argumento de que não se divisa na proposta. Em análise, vícios de iniciativa ou tampouco de competência, sendo certo que cabe ao Estado promover as medidas necessárias para a garantia da segurança dos usuários das rodovias do Estado. De nossa parte, corroboramos com o entendimento da Comissão Jurídica, visto que é necessário dar maior segurança aos ciclistas, que, circulando em grande número, acabam por se comportar como um veículo de baixa velocidade. A utilização de veículos de apoio, portanto, é importante para sinalizar aos demais veículos que é necessário ter maior atenção na via e para que sirva como elemento físico delimitador com o objetivo de dar maior segurança aos ciclistas. Salientamos que é importante, contudo, em futuro regulamento, cotejar os dispositivos presentes na matéria com aquele do Código de Trânsito Brasileiro e com as atribuições do órgão executivo de trânsito do Estado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 1319 de 23, no primeiro turno, na sua forma original. Em discussão, o parecer. Não havendo quem faça uso da palavra, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. O aprovado, o parecer. Faço aqui uma ressalva importante. Este projeto que chegou até essa comissão veio pelas mãos do deputado Dorgal Andrade, que todos nós aqui sabemos. É um grande ciclista, é um maratonista, é um exemplo de um cidadão que realmente pratica esportes e faz da sua vida esportiva, de fato, um exemplo também para essa juventude, para essa nova geração. E é um orgulho para nós, deputados, e para todos os jovens e mineiros e mineiras. Passa-se a segunda fase da ordem do dia. Para discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário, requerimento 6.847 de 24, turno único, requer ser encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e ao Ministério dos Transportes. Pedir de providência para que toda a extensão da BR-367 tenha jurisdição federal. Autoria, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 6.848 de 24, turno único, requer ser encaminhado ao Gabinete do Deputado Federal, Padre João, pedido de providências para a realização de audiência pública na Câmara dos Deputados para debater a pavimentação e o recapeamento da BR-367, e a sua manutenção, uma vez que tal rodovia apresenta precárias condições de trafegabilidade. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 6.850 de 24, turno único, requer ser encaminhado à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, pedido de informações sobre a identificação exata dos trechos da rodovia BR-367, sob sua jurisdição. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 6.852 de 24, turno único, requer ser encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que se verifiquem as condições dos tráfegos rodoviários que ligam Virgem da Lapa, Araçuaí, Ije, Catu, a Virgem da Lapa, e Turmalina, a Diamantina, que foram recentemente recuperados e já se encontram deteriorados. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 6.853 de 24, turno único, requer ser encaminhado ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, pedido de informações sobre a existência de permissão para tráfego de caminhões, tritrãs em rodovias não pavimentadas. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 6.855 de 24, turno único, requer ser encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, pedido de providência para que seja realizado o estudo sobre o impacto socioeconômico das más condições da rodovia 367 do Estado, notadamente nos vales do Jequichonha e do Mucuri. Autor, comissão de participação popular. Darem votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 6.856 de 24, turno único, requer ser encaminhado à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, pedido de providência para a reinstalação de radar na rodovia BR-367 do município de Araçuaí, no cruzamento da rua Clemente Santana, uma vez que há, no local próximo a quatro escolas do ensino fundamental, alto índice de acidentes de trânsito, autor, comissão de participação popular. Requerimento 6.870 de 24, turno único, requer ser encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, pedido de providência para que sejam fiscalizadas as obras de recapeamento para a implementação da BR-262, no trecho entre o município de Matipó e a divisa do Estado. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização, em votação, requerimento. Se não precisasse ficar aprovado, porém, se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 6.871 de 24, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR Minas Gerais, pedido de providências para que sejam realizadas obras de recapeamento e pavimentação da rodovia MG-108, no trecho que liga o município de Laginha a BR-262. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam para nós com o encontro, aprovado o requerimento. Requerimento 6.871 de 24, turno único, Celinho, Celinho. Sobre a mesa, o parecer de redação final do Projeto de Lei 3.718 de 22, em discussão, parecer, encerra-se a discussão e em votação, parecer, a deputada e os deputados que o aprovam, para nós com o encontro, aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado. Requerimento 8.742 de 24. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 233, parágrafo 12º, o regimento intenso, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Belo Horizonte, pedido por informações atualizadas sobre as medidas tomadas em relação à pavimentação da estrada que conecta São José Sebastião da Bela Vista à Santa Rita do Sapucaí, especificamente em resposta às preocupações dos usuários sobre as condições precárias ao longo desse trecho. Existe um plano de pavimentação para esse trecho da estrada? Em caso afirmativo, qual é o cronograma previsto para a sua implementação? B. Quais medidas de curto prazo estão sendo adotadas para mitigar os problemas mediados da segurança e conforto dos usuários como reparos emergenciais na pavimentação ou sinalização temporária? C. Há algum projeto de melhoria da infraestrutura viária, como a construção de acostamentos, instalação de dispositivos de segurança ou melhorias na drenagem das estradas? D. Como o governo local está lidando com as preocupações dos usuários em relação à segurança viária ao longo desse trecho? Existem planos para aumentar a fiscalização ou implementar medidas de controle de velocidade? Quais recursos estão sendo alocados para garantir a adequada conservação à melhoria da via? Sala de Comissões, 16 de maio de 2024, Lohana. Como é costumeiro desta comissão, e não poderia deixar de reafirmar que temos aqui um acordo de fazermos a leitura de todos os requerimentos e a votação ao final, podendo ter o destaque individual por cada um dos requerimentos ao final da leitura, para que a gente possa dar celeridade aqui aos nossos trabalhos. Requerimento de Comissão 8.767, de 24. A deputada subscreve, requer, nos termos do artigo 203 do Regimento Intenso, a gente encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedir informações sobre faturamento diário em cada uma das oito praças de pedágio do Lodge Triângulo Mineiro operado pela concessionária EPR. Estes dados devem contemplar o período desde o início da operação, das praças até a data atual, destacando o valor arrecadado em cada dia específico. Requer também que seja apresentada a estimativa detalhada do fluxo de caixa projetado ao longo dos 30 anos de vigência do contrato de concessão. Esta projeção deve incluir a previsão de receitas anuais provenientes de tarifas de pedágio e outras fontes de renda, a previsão de despesas operacionais, de manutenção e outras despesas relacionadas à gestão das praças de pedágio, bem como os investimentos planejados e realizados em infraestrutura e melhorias ao longo do período do contrato. Sala de Comissões, 20 de maio de 1924, deputada Maria Clara Mar... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Maria Clara Mar... Para encaminhar e pedir aqui o voto favorável dos pares, gostaria de deixar claro aqui que esse requerimento está tratando da concessão no Lodge Primeiro de Rodovias, no Triângulo, em que são concedidos 627 quilômetros, com previsão de duplicação de apenas 36 quilômetros. 5% do total da concessão está previsto no edital para ser, de fato, duplicado. As outras melhorias são aquelas no que diz respeito à instalação e extensão das terceiras faixas, que, diga-se aqui de passagem, não comportam nem aquele carro, aquele Smart Fit, de 1,40 de largura. No próprio contrato, no próprio edital, está previsto que essa concessão foi realizada para garantir fluidez e segurança para os usuários da rodovia, e não é isso que nós temos visto, de fato, acontecer no Triângulo Mineiro. E aqui nós estamos falando de uma concessão que tem oito praças de pedágio com o valor das tarifas de R$ 12,70, ou seja, não foi sequer coditada a questão da modicidade tarifária. E aqui aproveito, presidente, para fazer um alerta para o modo de operacionalização da concessionária da EPR. Por diversas vezes, nós exaurimos esse tema aqui nas comissões e nas audiências promovidas por essa mesma Comissão de Transporte e Obras, momento em que a gente questionou também por que não seria replicado no Estado de Minas Gerais o free flow, que é a cobrança de pedágio, independentemente da existência das praças, das catracas, porque a gente sabe que isso onera ainda mais o contrato. E agora está sendo instalado esse estilo de cobrança via free flow nos pedágios na concessão do sul de Minas. Mais uma vez, o Triângulo Mineiro relegado ao segundo plano, e aqui para citar as próprias colocações do então secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, que utilizou da prerrogativa de se tratarem de rodovias superavitárias, para dizer que esse investimento iria financiar o sul de Minas. Então, aqui a gente está falando de uma rodovia que tem um pedágio altíssimo, mas que não tem um investimento correlato daquilo que é esperado em termos de tecnologia na própria concessão. Por isso, então, nós apresentamos esse requerimento para que a gente consiga justificar, ou pelo menos ter uma projeção desse fluxo de caixa, e aqui eu gostaria de emendar também para que haja a apresentação e a evidenciação contábil fiscal, com demonstrativo de fluxo de caixa, com demonstrativo de resultado de exercício, inclusive com o balanço patrimonial dessa empresa, que assumiu, inclusive, outras responsabilidades diante do Estado, não só diante do Estado de Minas, como também da União, no que diz respeito à assunção da responsabilidade pela recuperação da Via 040. Muito obrigada. Obrigado, deputada Maria Clara Marra. Vossa Excelência sabe que tem sempre o apoio dessa comissão, e essas demandas são extremamente pertinentes. Requerimento de comissão 8.768, de 24. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, regimento intenso, seja encaminhado ao diretor da concessionária Rodovias do Triângulo SPSA, em Uberlândia, a pedido de informações sobre o faturamento diário em cada uma das oito praças de pedágio do lote Triângulo Mineiro operado pela concessionária EPR. Estes dados devem contemplar o período desde o início da operação das praças até a data atual, destacando o valor arrecadado em cada dia específico. Requer também que seja apresentada a estimativa detalhada do fluxo de caixa projetado ao longo dos 30 anos de vigência do contrato de concessão. Esta projeção deve incluir a previsão de receitas anuais provenientes de tarifas de pedágio e outras fontes de renda, a previsão de despesas operacionais, de manutenção e outras despesas relacionadas à gestão das praças de pedágio, bem como os investimentos planejados e realizados em infraestrutura e melhorias ao longo do período do contrato. Sala de comissões, 20 de maio de 1924, deputada Maria Clara Marra. Requerimento 8.850 de 1924, o deputado requer que seja encaminhado ao DR e pedir providências para estudo de viabilidade e instalação de duas estações do MOVE metropolitano na Avenida Brasília e em Santa Luzia, Minas Gerais, entre as ruas Ubajara e Natal, e também entre as ruas Alvorada e Virginópolis, para ampliar o atendimento e atender aos usuários de locais com muito fluxo de pessoas e empreendimentos que não são atendidos pelo sistema MOVE metropolitano. Tal medida auxiliará na mobilidade urbana do grande número de usuários que necessitam locomover-se por esse texto diariamente. Sala de comissões, 16 de maio de 1924, delegado Cristiano Xavier. Requerimento de comissão 8.872 de 1924, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira alineada do regimento de intento, seja encaminhado ao DR e pedir providências para instalação de redutores de velocidade e sinalizações necessárias na rodovia MG 238, nas imediações do restaurante Tia Leda e entrada do bairro Boa Esperança, município de Sete Lagos, sala de comissões, 21 de maio de 1924, deputado Douglas Mello. Requerimento 8.946 de 1924, o deputado requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providência para que o Distrito São Geraldo do Salto, no município de Felizândia, seja incorporado ao cronograma do Alô Minas, garantindo assim acesso à internet e à telefonia móvel, deputado Céline do Sintrocel. Requerimento 8.949 de 1924, a deputada requer seja realizado debate público sobre a repactuação dos investimentos no Estado decorrente das renovações antecipadas das concessões ferroviárias, sala de comissões, 23 de maio de 1924, deputada Ione Pinheiro. Requerimento 8.955 de 1924, o deputado requer ao DER, pedido de providência para que realize as instalações de radar na MG C-120, na altura do trevo município de Coimbra, tendo em vista o alto número de acidentes que tem ocorrido nesse trecho nos últimos anos, anexo a este requerimento, encontram-se o ofício do vereador Chico Vieira com a solicitação e o ofício do senhor Augusto Micaldas, comandante do terceiro pelotão da Polícia de Minas Gerais, no município de Coimbra, sala de comissões, 24 de maio, doutor Jean Freire. Requerimento 8.983 de 1924, o deputado requer ser encaminhado ao Ministério de Portos e Aeroportos em Brasília, pedido de providência para aumentar a oferta dos voos entre Belo Horizonte e Montes Claros e Montes Claros e Belo Horizonte, visto que os preços das passagens são muito altos por falta de concorrência e excesso de demanda, sala de comissões, 27 de maio, deputado Gil Pereira. Em votação dos requerimentos, os deputados que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. A presidência recebe os... Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, vossa excelência. Boa tarde, deputada Maria Clara. E a todos que nos acompanham, que estão conosco, os consultores, assessores. Senhor presidente, comumente recebemos aqui muitas críticas, e críticas bem-vindas, quando falam-se da condição das estradas de Minas Gerais, das MGs e algumas BRs que estão sob responsabilidade do governo do Estado. A crítica é bem-vinda, mas é justo também fazermos aqui a consignação daquilo que o governo também tem feito, das boas ações. Eu tomo como exemplo, senhor presidente, eu tenho aqui em mãos o trajeto que eu percorri nesse final de semana. Como vossa excelência sabe, nós temos um escritório em Uberlândia, e o triângulo para a gente é uma região muito importante também. a exemplo de todo o Estado. Mas, devido à sua dimensão, devido ao seu tamanho, volume de municípios, há muito o que se fazer na região do Triângulo Mineiro, ouvindo aqui agora há pouco a deputada Maria Clara, fala e fala com propriedade, fala com razão, é da região, conhece bem. Eu tive a oportunidade de trafegar alguns bons quilômetros pela MG 810, que liga ali frutal, a Uberaba. Tem um trecho, também é conhecido como BR-262, mas a 810, que é administrada por uma concessionária, a ação do governo do Estado, e eu tenho que tirar o chapéu aqui e dizer das boas condições de trafegabilidade, embora pedagiada, mas a gente tem, a exemplo do que a deputada Maria Clara disse, alguns trechos que são pedagiados e o que a gente paga não corresponde à realidade. E eu quero fazer aqui esse registro, o trecho entre Frutal e Campo Florido, passando por Pirajuba, até Uberaba, muito bom. Contudo, senhor presidente, o pesadelo começa em Uberaba. Quando a gente vai de Uberaba até Araxá, um trecho perigosíssimo, complicadíssimo. Eu ainda dizia para minha esposa, imagine isso aqui à noite, porque esse de dia é complicado a gente conduzir um veículo ali, não só pelo grande volume de veículos de grande carga, mas pelas condições do asfalto, visualização de placas, ausência de capina, enfim, uma situação muito complexa. Por conta disso, senhor presidente, nós estamos protocolando hoje aqui um requerimento, possivelmente na próxima reunião estará na pauta, solicito já a vossa excelência, encaminho a vossa excelência esse pedido para que o DENIT tome providências, porque o que não pode acontecer é passarmos por ali contemplando acidentes, vendo as pessoas perdendo seus veículos e, quando não, suas vidas, suas famílias, e não termos aí uma atenção devida do DENIT. Fica esse registro aqui, ao mesmo tempo, senhor presidente, que a gente tem que tirar o chapéu e enaltecer aqui o esforço hercúleo do governo do Estado de Minas Gerais, a pessoa do governador Romeu Zema e de todo o secretariado, em especial da equipe da CEINFRA, no sentido de cuidar daquilo que é possível cuidar. A gente sabe que há muito o que se fazer, há muito o que precisa ser feito. Estamos falando aí de uma malha viária de 30 mil quilômetros, salvo engano, a maior do Brasil, se não uma das maiores, e, realmente, de uma dificuldade muito grande para que o governo possa olhar tudo. Mas eu tenho certeza que o governo do Estado tem feito o esforço e eu quero pedir que continue fazendo, porque nós, que vivemos nas estradas, agradecemos. E a população. Não é isso, presidente? Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Passarei a palavra pela ordem, deputada Maria Clara, mas só, antes disso, gostaria de dizer que eu sou testemunha do trabalho sério do deputado Charles Santos, deputado competente, deputado que tem um trabalho brilhante nessa casa, mas também que percorre toda a Minas Gerais. E eu já encontrei com o deputado Charles Santos em alguns locais nesse Estado, e é sempre muito bom encontrá-lo com a esposa, sempre levando uma palavra firme, uma palavra de comprometimento com o Estado de Minas Gerais e com a nossa gente mineira, mas, mais do que isso, também muito ponderado, não somente na nossa comissão, e esse ponderamento sempre a brilhanta e traz um apontamento de caminhos sempre bons para Minas Gerais, mas também na sua caminhada pública aqui no dia a dia. Então, eu queria prebenizar o deputado Charles Santos, é, para mim, uma satisfação, um orgulho muito grande tê-lo na comissão de transporte, mas tê-lo também como colega nessa legislatura. E passo a palavra à deputada Maria Clara Marra. Presidente, a cota, sou obrigada a corroborar essas colocações acerca do deputado Charles. e dizer, deputado, que realmente essa BR-262, trecho Uberá-Baraxá, tem sido, de fato, um ponto de gargalo muito grande para o desenvolvimento ali da região do Triângulo, do Pontal. Para nós, foi uma surpresa e infeliz determinação do governo federal, porque trata-se de uma concessão concessionária triunfo com cebra, em que esse contrato foi realizado em 2014, com prazo de previsão para a duplicação de 648 quilômetros, a 262, saindo aqui da região metropolitana, Nova Serrana, lá para o rumo de Uberaba, prazo de duplicação de cinco anos. A gente, hoje, o que enxerga como um contrato estressado, quando, da sua celebração, não havia dúvida de que seria um contrato tópico, um prazo impraticável e, infelizmente, nós vimos ser rediscutido e esse contrato foi remodelado nos termos da portaria 848 do ministro Renan Filho, com uma majoração da tarifa de pedágio e, pasme, com uma redução do serviço a ser prestado. Em 2019, que era o prazo, o termo fatal para que essa concessão de fato tivesse adimplido essas melhorias na região, em que nada disso foi observado, muito pelo contrário, 111 quilômetros apenas de duplicação no trecho de menor investimento, Uberaba, rumo a Comendador Gomes. E a NTT decidiu, por majorar essa tarifa de pedágio, e reduzir a contraprestação da Triunfo num momento em que ela reconheceu que o trecho de maior necessidade de investimento era o trecho da entrada aqui na região de Bom Despacho, Nova Serrana. Então, agora, exatamente, se a gente tinha uma previsão para a duplicação de mais de 600 quilômetros, hoje são pouco menos de 50 quilômetros que serão duplicados aqui na chegada da nossa região metropolitana, enquanto, mais uma vez, Triângulo e Pontal ficaram relegados. É um segundo plano, então, muito bem pontuado aqui, é uma demanda realmente legítima dessa região. deputada Maria Clara Marra, que também também conhece Minas Gerais, é uma deputada que a gente acompanha pelas redes sociais, tem trabalhado todos os finais de semana, eu até tenho dó do namorado da deputada Maria Clara Marra, que tem uma ausência profunda aos finais de semana da companheira Maria Clara Marra. e ela já me cutucou aqui, eu queria dizer ao povo da sua cidade, Maria Clara Marra, é uma atleticana roxa, já está aqui contando os segundos para o jogo do galo às 19 horas, deputado Charles, está aqui aflita, só não torço para o Atlético quanto é quando o time da sua terra ali, mas, tirando isso, eu sei que ela é uma atleticana ferrenha. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, terminando lá, vou toda a ata e encerro os trabalhos. Obrigado.